Em Berilo, funcionários de uma escola da cidade tiveram que chamar a polícia militar porque uma adolescente de 15 anos foi assistir a aula armada com um revólver calibre .38. Uma equipe de militares foi até a instituição e abordou a jovem. A arma estava sem munições. Ela contou que o revólver seria de um primo dela e que ele teria a pedido para que a arma fosse entregue em uma casa no bairro Dom Silvestre. A adolescente foi apreendida e encaminhada até a delegacia de polícia civil. O parente dela, suposto dono da arma, não foi encontrado.